Federal do Brasil aí, 36-22 cabra, 23-45 elefante, 90-93 veado, 75-39 coelho, 24-88 tigre, no sexto prêmio 50-87 tigre novamente e 0-63 do leão. Então, esses são os números da Loteria Federal, números confirmados e carimbados, né? É, gente, vamos lá para os atrasados então do Rio. Para a coruja nós temos leão, borboleta, cavalo, jacaré e o grupo 23 do urso. Lembrando que essa cabra pode sim trazer um bicho da dezena dela, tá? Mas eu não vou, tá? Look eu já tinha passado para vocês aí, né? Temos cavalo, pavão, grupo 10 e o grupo 14. Geral aí também, hoje não saiu nada, né? Então, meu palpite para vocês aqui, eu não sou de mudar e eu não irei mudar, tá? Então, para a coruja aí de hoje, vamos lá, para a saideira da noite aí, coruja, vou continuar aí com os mesmos bichos, tá? Que é o grupo porco e o grupo 3 do burro. Não vou mudar, tá? A cruz do dia aí, para vocês aí, tinha cabra, né? Tinha cabra na, tinha cabra na 623, deu cabra na 622, gente. É, eu vou te falar um negócio para vocês, é, 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 é para acabar, né? É para acabar com tudo. Olha lá, 3622, nós tínhamos, né? Tínhamos aí a 623 na cruz. Mais uma vez a cabra bateu. Então é isso aí, parabéns aí para todo mundo que acreditou aí na, na cabra, na federal. Eu vou continuar aí com os mesmos palpites, tá? Que é o burro e o porco e vamos ver, né? Sucesso a todos. Daqui a pouquinho, a gente está de volta. Obrigadão a todos. Fui! Tchau, 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 tchau.